O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, organizado pela Fundação Carlos Chagas, que tem como objetivo formar cadastro reserva para provimento de cargos do quadro permanente de pessoal, com profissionais de níveis médio e superior. Os interessados podem se inscrever no período do dia 26 de setembro de 2022 até o dia 24 de outubro do mesmo ano, no site da organizadora. A inscrição só será validada após pagamento de taxa no valor de R$ 90 a R$ 110. De acordo com os editais de abertura, o certame terá validade durante dois anos, com possibilidade de serem prorrogados uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.